Doze anos. O que é possível fazer em doze anos? O que é possível mudar durante esse tempo? Aposto que sua vida passou por muitas mudanças e transformações. A minha também. Juntos escrevemos páginas importantes na história do Rio de Janeiro. Travamos difíceis batalhas. Conquistamos importantes vitórias. Denunciamos os esquemas daqueles que saquearam o Rio de Janeiro. E estivemos juntos dos que lutam por justiça. Ficamos do lado certo da história. Mas a vida é movimento. É feita de novos desafios. E é preciso ter coragem para encarar-los. E nada é mais urgente hoje que continuar lutando. Só que agora o foco é outro. Brasília. O momento chegou. Eu sou Freixo. Eu sou Freixo. Pré-candidato a deputado federal pelo PSOL. Conto muito com você nessa nova caminhada. Agora, não mais pra escrever uma página apenas pro Rio de Janeiro, mas pra todo o Brasil. Então, não mais pra escrever uma página!!!